Joga lá em cima! Vem me dar um beijo, me faz um carinho Me chama de bem, me leva pro escurinho Quero você nas minhas mãos Prova o seu beijo, sente no gostinho Todo esse mel, carinho Me deixa sem ação Joga pra cima! Já vi seus trupos, conheço esquecer beijo Morena, olhos, castanhos, cabelos negros Não pode ter tudo a hora que quiser Você faz esse jogo Só pra me machucar Você gosta de fogo Vou te encender Vem me dar um beijo, me faz um carinho Me chama de bem, me leva pro escurinho Quero você nas minhas mãos Prova o seu beijo, sente no gostinho Todo esse mel, carinho Me deixa sem ação Vem me dar um beijo, me faz um carinho Vem me chamar de bem, me leva pro escurinho Eu quero você nas minhas mãos Prova o seu beijo, sente no gostinho Todo esse mel, carinho Me deixa sem ação Vem me dar Vem me dar de tudo